Em 2022, eu resolvi dar um presente pra mim mesmo, que foi uma viagem que eu esperei a vida toda pra fazer. Eu fui pra Galápagos, é o berço de vários estudos da evolução, por onde passou o grande mago da biologia, né? O famoso Paulo Jubilu, não tô zoando, Charles Darwin, né? Por onde passou Charles Darwin. E obviamente que pra qualquer biólogo, ir pra Galápagos é a viagem dos sonhos. E na verdade tinha um bicho lá que eu queria muito ver, mas muito ver, que é um dos animais mais bizarros do planeta Terra. E por sorte, eu consegui realizar esse sonho. Eu encontrei esse animal marinho que surgiu há 20 milhões de anos. Você sabe de quem que eu tô falando, né? Tô falando do tubarão martelo. E lá em Galápagos, lá é um dos poucos lugares do mundo em que você consegue mergulhar com esses animais em cardumes. Então você desce, mergulha e quando você vê, você tem 100, 150, 200 tubarões martelo ao seu lado, curtindo aquele lugar. E obviamente que o tubarão martelo é famoso por causa do formato da sua cabeça. Esse tubarão é um animal que todo mundo reconhece bem fácil, porque ele é realmente muito estranho. Mas você já parou pra perguntar como é que esse animal conseguiu criar algo tão insano? Será que o tubarão martelo levou o dedo do meio da evolução? É exatamente sobre esse animal que a gente vai falar nesse vídeo. Inclusive, se você ainda não viu a série de shorts de animais que levaram o dedo do meio da evolução aqui no canal, corre lá pra ver que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que, entre nós biólogos, a cabeça do tubarão martelo tem um nome diferentão. Ela é chamada de cefalofólio e o seu tamanho varia bastante de espécie pra espécie. A espécie de martelo com o maior cefalofólio é a Eusfira bloc, que é popularmente conhecida como tubarão cabeça de asa. A largura da cabeça desse animal é quase metade da medida do comprimento do corpo dele. Ou seja, se o tubarão tem dois metros de comprimento de corpo, a cabeça dele pode chegar a um metro de largura. É como se uma pessoa de um metro e oitenta de altura tivesse uma cabeça com noventa centímetros de largura, olha só. E quando você olha pra imagem de um tubarão martelo, você provavelmente imagina que essa parte do martelo, ela é uma parte macia, como se fosse um grande nariz, mas na verdade ela é uma extensão achatada do crânio. Então eles têm ossos cartilaginosos ali dentro, sustentando todo aquele martelão. Além disso, os tubarões do martelo, eles precisam usar mais energia do que os tubarões normais pra se locomover. Porque eles precisam carregar aquele negócio gigante na cara. Então, se ele precisa gastar mais energia pra fazer isso, qual é o benefício que essa característica trouxe pro tubarão martelo pra ela ter sido selecionada na evolução? Os elasmobranquios, que é o grupo dos tubarões e das raias, eles não têm a bexiga natatória como os outros peixes, que é um órgão que ajuda eles a se manterem numa determinada profundidade dentro da água. Então, a maioria dos tubarões, elas precisam estar sempre nadando pra não afundar. Por muito tempo, os cientistas achavam que o cefalofólio funcionava como uma asa, dificultando que o tubarão afundasse. Isso ajudava ele a ficar posicionado na coluna d'água. Isso até faz sentido quando você faz essa comparação com um avião. O martelo do animal equivale à asa, que vai sustentando o avião no ar pra ele planar. Inclusive, o nome cefalofólio significa literalmente asa de cabeça. E pra testar essa hipótese, os cientistas escanearam a laser às cabeças de oito espécies de tubarões martelo. Cada cabeça digitalizada foi colocada pra nadar no ambiente aquático virtual controlado. Depois, eles fizeram a mesma coisa pra espécies de tubarão que têm a cabeça comum. E eles descobriram que o cefalofólio do tubarão martelo, na verdade, ele não cria sustentação quando o tubarão tá nadando regularmente pra frente. Ou seja, ele não funciona como a asa de um avião. Só que, quando a cabeça está apontada pra cima ou pra baixo, Porque quando o ângulo de ataque muda, o tubarão consegue subir, descer, mudar de direção e fazer curvas fechadas muito rápido. Justamente por causa do formato da cabeça diferenciada. Ou seja, esse cabeção, ele proporciona pro tubarão uma hidrodinâmica muito boa, principalmente para fazer chum, 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 ataques rápidos. Ai, agora me deu dor de cabeça. Os tubarões martelo geralmente ficam nadando logo acima da areia, procurando por presas. Quando essas presas, como é o caso dos polvos e também das raias, percebem que o tubarão tá se aproximando, essas presas fogem rapidamente em zigue-zague. E é nessa hora que essa capacidade do tubarão martelo, essa capacidade de fazer manobras, ajuda pra caramba, né? O bicho tá aqui, a raia fez aqui, chum, chum. O povo foi pra lá, chum, chum. Já era, chum, chum. Então, o martelo, ele não foi selecionado porque ajudava na sustentação. Ele foi selecionado porque ele facilitava as manobras. Ou seja, o tubarão martelo come melhor porque ele tem aquela cabeça. E além disso, outra coisa que ajuda esses super predadores a caçarem são aqueles olhos estranhos. Um em cada ponta do martelo. Os olhos desses tubarões fazem com que eles tenham um campo de visão bem mais amplo em comparação com os outros tubarões. E isso permite que eles detectem presas e ameaças em uma área grande ao seu redor. Os tubarões martelo conseguem enxergar até 340 graus ao seu redor. É um mega campo de visão. E quanto mais achatada é a cabeça de um tubarão, melhor é a sua visão. Principalmente em relação à noção de profundidade. Por causa dessa visão maravilhosa, eles estão entre os melhores predadores do grupo dos tubarões. Então, além da visão e da hidrodinâmica, esse martelo ainda ajuda em outra coisa. Esses tubarões, eles têm um sexto sentido, que é a habilidade de detectar os campos elétricos invisíveis debaixo d'água. Na verdade, assim, essa característica não é só dos tubarões martelo. A eletrorrecepção é um sexto sentido para muitas criaturas aquáticas. E ela é muito útil para ajudar na navegação e na localização de presas. Todos os animais, eles geram energia em volta deles quando eles estão se movendo. Por causa da contração dos seus músculos e também das batidas do coração. E essa energia, ela irradia na água. Os tubarões recebem esses sinais elétricos do ambiente através dos poros que ficam na sua cabeça. Esses poros são cheios de uma geleia condutora de eletricidade. E as informações capturadas são levadas às células chamadas de ampolas de lorenzine. Que fazem com que a informação seja transmitida para o cérebro do tubarão. Assim, eles conseguem encontrar qualquer coisa embaixo d'água. Esse mecanismo, ele funciona inclusive em águas turbulentas, escuras. E até quando as presas estão escondidas embaixo da areia. E para os tubarões martelo, esse sentido ainda é mais aguçado. Como eles têm uma cabeça larga, eles têm uma quantidade muito maior desses poros. Eles também ficam espalhados em uma área maior. Fazendo com que a cabeça consiga escanear uma área maior do ambiente. Fica imaginando eu sendo escaneado lá em Galápagos por 300 tubarões martelo. Mal sabia eu o perigo que eu tava correndo. Então quando o tubarão martelo tá nadando, em cima da areia, ele vai mexendo a cabeça como se fosse um detector de metais procurando por uma joia. Só que nesse caso a joia é uma raia suculenta enterradinha. Ou um polvinho gostoso. Os humanos até já tentaram, mas nem a nossa melhor tecnologia consegue chegar perto da capacidade de eletrorrecepção desses tubarões. Parece que a evolução desse bicho agora faz mais sentido pra você, né? Então, a nossa pergunta do começo do vídeo, ela foi respondida. E eles não levaram o dedo do meio da evolução. Não levaram não, a evolução foi querida com eles. Por quê? Os tubarões martelo, eles se beneficiam do seu martelo pra nadar melhor, pra encontrar mais presas, pra ter uma visão melhor e pra detectar mais sinais elétricos. Uma verdadeira máquina de matar. Eles são sinistros mesmo e eu não me arrependo de ter ido lá tão longe pra ver eles. Mas, realmente, foi um mergulho muito perigoso e eu quase morri e por muito pouco eu não poderia já estar lá no andar de cima. Brilha, brilha, estrelha. Mas eu sobrevi ao mergulho em Galápagos. Então, ó, esses tubarões merecem muito o nosso respeito. Só que, infelizmente, eles não estão sendo respeitados. A gente tá vivendo a sexta extinção em massa. E os tubarões, especialmente os martelo, eles estão em perigo. Foi por isso que eu viajei pra Galápagos, porque eu sou fã desse animal e eu queria muito ver ele antes que ele desapareça. Eles estão super ameaçados pela pesca comercial e também pelo comércio de barbatanas, o famoso shark fining. Esse é o nome dado pra prática de capturar tubarões, retirar suas barbatanas e descartar o restante do corpo no oceano. Essa prática é feita por causa da demanda por barbatanas de tubarão em mercados asiáticos, onde são usadas pra fazer sopa de barbatana de tubarão, que lá é considerada, sei lá por quê, uma iguaria. E como esses animais andam em cardumes gigantes, muitas vezes com centenas de tubarões, eles acabam ficando mais vulneráveis à pesca do que os outros tubarões. Eles, inclusive, estão na lista vermelha de espécie ameaçada, copilada pela União Internacional de Conservação da Natureza. Eles realmente estão muito ameaçados, gente. E, além das barbatanas, a carne do resto do corpo desse animal também é muito consumida. E talvez você já tenha comido ela, tá? Se você já comeu uma moqueca de cação, então, pode ser que o que estava no seu prato era um tubarão martelo, sem você saber. Mas eu vou deixar aqui, ó, o link de um vídeo em que eu for explicar melhor isso pra você. Maravilha? Me conta aqui nos comentários qual é o próximo animal que você quer ver na série Biologia Bizarra, é... É só colocar o nome do bicho e aí a galera dá joinha, aquele que ganha mais joinha, eu gravo o vídeo pra vocês. Não mais, né? Já sabe, já sabe, já sabe. Dizer, você sabe dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.